Estou aqui na Pelada. A gente está fazendo esse trabalho de recuperação de estradas, colocando pedras nas passagens que têm mais dificuldade de trânsito dos veículos. Estou aqui com o Sr. Ludovino, com o Débachinho, Sandro Couto, Irã Júnior, nosso querido Júnior da infraestrutura, e o João, que é a liderança aqui da Pelada. João, qual a importância desse trabalho? A importância aqui na recuperação da nossa estrada é que, no decorrer das chuvas, a nossa estrada fica degradada. Pontos que ficam cheios de poças, não tem como passar o caminhão, a situação de nossa produção fica tudo atrasado e várias outras coisas envolvidas. Assim como o acesso de todo o pessoal aqui, gente que vai, que volta, assim como também temos produção, produzimos, também somos uma área turística. Então temos muito acesso, tem muitas pessoas que passam aqui na região. E desde agora, tento só agradecer ao nosso prefeito Kiu, que está aqui ao nosso lado, que está nos apoiando, dando suporte. Isso é o que mais importa para a gente. Quero agradecer ao João e dizer que sempre pode contar com a gente. Um abraço aí, pessoal. Um abraço aí, pessoal. E aí E aí